Amores de verão Me deixou uma lacuna Imagino outra boca Beijando a boca dela Cada gole que eu bebo Eu lembro dela Espero que quando você beije outra boca O beijo não encaixe o sexo Seja ruim Só pra lembrar de mim Só pra lembrar de mim Só pra lembrar de mim Espero que quando você beije outra boca O beijo não se encaixe o sexo Seja ruim Só pra lembrar de mim Só pra lembrar de mim Só pra lembrar de mim É o MLBB Tô na mesa de amargura Tô sentindo falta sua Tô bebendo pinga pura Me deixou uma lacuna Imagino outra boca Beijando a boca dela Cada gole que eu bebo Eu lembro dela Espero que quando você beije outra boca O beijo não se encaixe o sexo Seja ruim Só pra lembrar de mim Só pra lembrar de mim Só pra lembrar de mim Espero que quando você beije outra boca O beijo não se encaixe o sexo Seja ruim Só pra lembrar de mim Só pra lembrar de mim Tô te esperando voltar pra mim Tô te esperando voltar pra mim Tô te esperando voltar pra mim Tô te esperando potentiale Tô te esperando voltar pra mim Obrigado.